Hoje é dia de clássico e eu quero te ensinar um dos meus favoritos Um coquetel ficou muito famoso na época da proibição americana Que foi uma das épocas mais importantes para a coquetelaria mundial Uma mistura simples, três ingredientezinhos, atravessou eras, ficou famoso por muitas gerações E hoje você vai aprender a fazer na tua casa Dessa vez eu quero te ensinar o Whisk Sour, mas só depois da vinheta Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Showtime Seja bem-vindo de volta ao Red Show, fazia tempo que eu não gravava aqui Mas mais uma vez trazendo aqui conteúdo deste balcão para a tua casa Hoje como eu disse eu vou te ensinar o Whisk Sour Todos os ingredientes estão aqui na descrição desse vídeo no Youtube E vamos nessa, sem enrolação Esse é um drink que vai levar uma técnica bem específica para a gente shaker ele Para a gente bater ele e deixar ele no ponto perfeito de um Whisk Sour Para começar aqui a gente vai adicionar os 60ml de Whisk Eu estou preferindo utilizar um Whisk Irlandês aqui para essa receita Então vamos lá, 60mlzinho Show de bola Lembrando que eu ainda não coloquei gelo aqui, tá? A ideia é realmente bater isso aqui sem gelo primeiro Agora eu adiciono aqui 20ml do meu xarope de açúcar 2 para 1 Certo? Se você não sabe como fazer um xarope de açúcar Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu te ensino a fazer Terceiro e último ingrediente obrigatório vai ser o suco de limão Eu digo obrigatório porque o último você já está vendo aqui desde o começo do vídeo Mas eu já te explico porque ele é opcional Eu vou adicionar aqui então 20ml de suco de limão Espremidinho na hora Perfeito Lava a mão toda vez que mexer com limão Vai por mim E agora para finalizar a gente vai utilizar clara de ovo Por que que esse aqui é um ingrediente que não é obrigatório? Porque a clara de ovo ela serve aqui para unir os sabores desse drink E trazer uma certa textura Uma certa viscosidade para esse drink Viscoso mas gostoso Você aí em casa pode estar ficando com um pouco de nojo de ter que consumir a clara do ovo Porém, fique tranquilo Em qualquer bar que você for Você não vai consumir a clara de ovo dessa forma in natura Você vai consumir ela pasteurizada Própria para ser consumida sem risco nenhum Assim como a Anvisa aconselha Então assim, no geral, para ser vendido tem que ser feito com clara de ovo pasteurizada Ou com albumina ou algum outro tipo de emulsificante Porém aqui, eu estou fazendo esse drink para mim Eu que vou beber Então eu prefiro fazer com a clara de ovo in natura Inclusive, recomendo você não morrer sem provar isso aqui antes Então eu venho aqui com o meu ovo E tiro só a clara Como é que eu vou fazer isso? Eu abro e vou segurando ela dessa forma aqui E vou passando a gema de uma parte para outra da casca Assim só a clara vai caindo para dentro do meu drink Como você pode perceber aqui Até que sobra apenas a gema E aí você usa para fazer o que você quiser Só evita desperdiçar Uma vez que todos os ingredientes estão na coqueteleira A gente fecha ela bem E bate isso aqui com bastante vigor, bastante energia O nome disso aqui, quando a gente bate na coqueteleira sem gelo É dry shake Então vamos lá Terminou de bater a primeira vez Você abre a sua coqueteleira Fecha novamente E bate de novo Esse processo serve para você fazer Entrar ar aqui dentro e injetar ar Dentro da mistura que a gente está fazendo A ideia da clara do ovo é fazer espuma Fazer textura Esse ar entrando aqui vai ajudar bastante Quando a gente utiliza gelo aqui dentro Ele pega pressão Então não vai funcionar tão bem Funciona melhor sem gelo primeiro Então vamos mais uma vez A segunda vez que a gente está batendo Bateu a segunda vez Abre de novo Vai ver que ela vai estar até Meio com força para abrir aqui Você deixa entrar ar mais uma vez Fecha de novo Bem fechado E bate uma terceira vez Maravilha Bateu a terceira vez Agora sim é hora de chegar Com gelo aqui dentro E a gente bate essa quarta vez Agora com gelo Agora sim a gente vai gelar nosso drink Bem gelado seu drink Agora a gente pode abrir nossa coqueteleira E servir no nosso copo baixo Eu vou adicionar aqui Um gelo grande no meu copo Eu prefiro o meu whisky sour servido dessa forma E vou servir aqui coado com um strainer Para finalizar esse drink Eu vou tirar aqui Um pedaço de casca de limão siciliano E eu estou optando pelo limão siciliano Porque ele é mais aromático Então ele vai funcionar melhor Para o que eu quero fazer aqui Eu pego essa casca de limão aqui E espremo ela em volta do meu copo Fazendo com que o óleo essencial Da casca desse limão siciliano Esguiche para dentro do meu copo E eu finalizo colocando aqui A minha casca de limão siciliano E esses senhoras e senhores Esse aqui é o whisky sour Um dos clássicos mais saborosos Que eu já tomei na minha vida E como de costume Antes de eu provar Dá uma olhada aí como é que ficou esse drink E agora né Agora minha vez Minha vez de aproveitar esse coquetel maravilhoso E dizer para vocês como é que ele ficou hein Vamos lá Eu sou suspeito né Eu já conheço esse coquetel Talvez seja o que eu mais bebo no meu dia a dia Então ó Ó E é isso Não se esqueça antes de ir embora De se inscrever aqui nesse canal Para não perder os novos vídeos que estão chegando E me segue no Instagram Que está aparecendo aqui nessa tela Você não vai se arrepender Conteúdo diário e profissional Sobre coquetelaria E caso você esteja procurando Aprender coquetelaria como profissional Tem link dos meus cursos Tanto presencial quanto online Aqui na descrição No mais Eu fico aqui com o meu whisky sour Espero te ver no próximo vídeo Saúde E aí Se inscrever também E aí Obrigado.